Olá pessoal, se você tá vendo esse vídeo, provavelmente já deve estar morando na França Mas eu vou mostrar pra vocês aqui como que é morar num hostel compartilhado Vocês que tem dúvidas aí, vocês querem saber como é que é Eu vou mostrar aqui o hostel, já mostrei já esse hostel algumas vezes Mas eu não morava em quarto compartilhado, eu morava em quarto de casal E minha namorada E agora eu vou mostrar por dentro como é que é um quarto compartilhado As pessoas tem medo de morar com outras pessoas que não conhecem, não sei o que e tal E pessoal, tem muitas vantagens de você morar em hostel, né Porque uma delas, pessoal, o que sempre acontece é que você arruma trabalho para outras pessoas que estão chegando, os novatos Ontem, domingo mesmo a gente arrumou, hoje terça-feira Domingo mesmo a gente arrumei um trabalho para o menino que chegou, tem poucos dias Porque você tem muitos contatos, né Você já tá aqui, já tem sua experiência, você já orienta as pessoas na documentação, como é que você faz Então tipo, você troca muitas informações e isso é muito legal, né Pra quem tá chegando, a gente chega que cru, né, sem saber de nada E a vantagem de morar em hostel é isso, né E quando você pega um hostel organizado, como é esse que eu moro, né As pessoas são de boa, todo trabalhador, todo mundo sai de manhã, chega à noite Isso é muito legal E eu vou tá mostrando por dentro do hostel, pra vocês verem como é que é E igual eu falei, o rapaz chegou, a gente arrumou trabalho pra ele Não é na minha empresa, não é nada Foi um amigo meu que mandou mensagem Ô Rafael, a gente tá precisando de um pessoal pra trabalhar com capoto Pra quem não sabe, pessoal, capoto é aquele esferovite, né Aquele isopor que as pessoas colocam nas fachadas dos prédios Coloca a massa, coloca o esferovite, coloca uma telinha, depois reboca, né Depois passa uma massinha e pinta Fica como se fosse um reboco mesmo, né Tem vídeos aí no YouTube sobre capoto Eu nunca trabalhei com isso, mas eu já vi o pessoal trabalhando Então eu arrumei o trabalho pra esse rapaz capoto Ele vai começar, acho que amanhã Amanhã ou quinta-feira, eu tô gravando esse vídeo, hoje é terça-feira E o bom disso é isso, que você arruma trabalho pras pessoas, né Claro, tem que ter documentação, tem que tá tudo certinho, né Ele já tem o nível de serviço social e tá atrás de trampo E uma curiosidade que eu vou chamar a atenção de vocês, pessoal Quando eu cheguei lá em outubro, né Quem vê, acompanha meu canal aí Lá em outubro, quando eu cheguei, eu não achei quarto individual pra morar E é uma das grandes dificuldades pra quem mora na Europa, pessoal A questão de quarto, não tem Às vezes as pessoas falam assim Ah, eu quero ir pra Portugal Mas eu tenho que arrumar trabalho, essas paradas assim Cara, é igual eu falo, mano O trabalho é o de menos Porque trabalho tem muito, muito Aqui, ó Tem uma obra ali, ó Tem duas obras ali, ó Só que aí na minha rua, tem outra obra ali atrás Então, bicho, tipo A questão do trabalho É igual eu falo, é o de menos, né Moradia, cara Você achar um local bom Que te dê contrato certinho, bonitinho Organizadinho, né Que tem boas linhas de transporte público perto E tem calção, né Que as pessoas pedem Isso aí que é o difícil Então, quando eu cheguei em outubro Eu não achei quarto de casal pra morar Ou quarto individual Tive que vir pra quarto compartilhado Beliche, aquelas coisas tudo No começo foi meio estranho, né, cara Mas, assim Costumei já Gostei muito, né Dividi a experiência com as pessoas Inclusive, já morei nesse hostel Já a terceira vez que eu moro aqui nesse hostel Como eu falei É a primeira vez que eu moro Que eu compartilho Um quarto, né Com outras pessoas Mas, assim A experiência foi boa, cara Fiz algumas outras amizades diferentes, né E... E economizei também, né Eu pago 180 euros nesse hostel Que eu tô Por mês Lembrando que é tudo incluso Água, luz, internet Limpeza da casa também E... Então, vou mostrar aqui agora Pra vocês aqui A frente aqui Como é que é A rua, tudo E as vantagens que é O importante também Aí você fala assim Ah, você mora no centro Você paga caro Cara Eu moro, tipo O meu trabalho aqui É... Trinta minutos andando Eu pego o ônibus É dez minutos Então, às vezes eu vou andando, né Pra fazer a atividade física Então, tipo Tem mercado Vou mostrar pra vocês aqui Vou virar a câmera aqui Vou mostrar a frente do prédio Bom, pessoal Eu moro aqui na rua Cinco de outubro, né É... Ali na frente É a rotunda da Boa Vista A gente tem uma linha de metro aqui, ó Há três minutos andando Na primeira esquina Você vira à esquerda E anda mais aí Sem metro Tem uma linha de... Tem o metro da Casa da Música E ali atrás também tem Outro metro Que é o metro de Francos, né Que é Francos Então eu moro entre as duas linhas de metro Embaixo aqui, ó Moro nesse... Nesse apartamento aqui Nesse andar, né Embaixo tem um mercado Então, tipo A gente faz compra aqui Aqui também Nessa rua subindo aqui, ó Um minuto andando Tem um mercadono Temos ali papelaria Temos farmácia aqui também É... Temos café ali na frente Temos um chinês também Que a gente compra tudo Secador de cabelo É... Roupa, né Também Luvas Então, é o chinês, né Tipo, é o... É o 99 do Brasil Então, tipo As coisas baratinhas Tem tudo aqui E... E tem o mercado também Que é mais importante, né Pessoal Às vezes a gente quer comprar Uma pizza Quer comer uma pizza Quer comprar água Um leite Uma fruta Qualquer coisa, né Então a gente vem aqui No mercado É só esse cara Que eu venho aqui Só não venho sem camisa Porque... É... Não tem como Vim sem camisa, né Mas se eu pudesse Se eu pudesse Vim... É... Sem camisa Não dava, né Então eu venho de pantufa Eu venho de... Camisa rasgada Então, tipo A vantagem é essa, né Porque, tipo É bem localizado Então tem um mercado Aqui embaixo E tem o chinês Então, eu vou estar mostrando Agora pro dentro do apartamento Pra vocês estarem vendo Vamos lá Então, pessoal Agora eu vou estar mostrando Aqui dentro do apartamento, né Vocês podem ver Que o apartamento é completo, né Tem elevadores Dentro É... Só que eu não pego o elevador Porque eu... Eu... A gente mora no primeiro andar Então eu vou de escada Que é mais rápido, né Mas tem elevador no prédio Tudo Um prédio novo Né É... Tem outros rocas Também no prédio Aqui fazendo um mechãzinho Aqui, né Bom Então esse aqui é o nosso apartamento, né É... Eu já mostrei o vídeo Como é que é o quarto de casal E agora eu vou mostrar o quarto compartilhado Bom, pessoal É... O apartamento é bem bacana, né Aqui tá as malas Que eu vou viajar pra França, né Você tá vendo esse vídeo Eu já tô na França Mas... É... Bom Aqui é os outros quartos, né É os outros quartos de casais, né Tem esses mais quartos de casais aqui É... Tem a limpeza semanal Que a moça tá fazendo a limpeza semanal aqui, né Toda terça-feira ela vem fazer a limpeza E... Bom Aqui é as casas de banho, né Temos três casas de banho Uma só pras mulheres E uma pra homem E uma pra homem e mulher ali Né, misto E... Aqui tem os quartos de casais, né Tem dois Três Quatro Quatro de casal Aqui também tem os armários A gente guarda nossas malas, né Nessas malas vazias, né Pra gente guarda nossas bolsas Essas coisas Ficam todos guardados Nesses armários aqui É... Tem as malas E aqui é a área de... De, né De assiste televisão Tudo O pessoal fica aqui e tal E... Temos tintor de cênis também Tem todo um, né Um aparato aqui Temos os armários Nosso produto de higiene Lembrando que os produtos de higiene Tudo é por conta da... Da proprietária Né E... Tudo isso aqui Papel higiênico, petejente Tudo é incluso, né Nosso aluguel, né E... Temos aqui o armário de cozinha Né Essa parte que é meu armário, né Já tá vazio porque eu já tô indo embora Então tô secando ele Mas cada... Cada morador tem o seu armário individual, né Pra guardar os alimentos Aqui é a parte da cozinha Aqui tem um quarto suíte, né O único quarto suíte que tem A cozinha, né Cozinha bem... Bem organizada, né Eu tava fazendo as refeições Aqui tá um pouco bagunçado Mas é minhas coisas E... Temos cafeteira Temos geladeira, né É... A geladeira a gente divide por todos, né Cada pessoa O morador tem sua parte aqui Tem um congeladorzinho aqui embaixo, né Também A gente guarda nossas carnes Cervejinha da galera Bem completo mesmo Ah Temos alguns avisos, né Pra as pessoas, né De organização Guardar as coisas, né Pra sempre tá mantendo a... A... O apartamento organizado Nosso fogãozinho, né Tem um forno também Pra gente assar nossas coisas Temos as lixeiras, né Temos lixos orgânicos também A gente guarda lixo orgânico Manta... Antifuga, né Questão de incêndio Temos câmara de segurança Pra segurança mesmo da gente, né O próprio petal tá monitorando Micro-ondas também, né Ah... Temos outra geladeira aqui A gente possui duas geladeiras Temos mais outra geladeira Tem umas Heineken aqui da galera Um congeladorzinho aqui embaixo, né Onde as pessoas guardam essas coisas Essa aqui é a nossa cozinha, viu pessoal Cada morador tem seu armário Individual, né Pra guardar os alimentos Talheres, né Isso já é tudo do apartamento Panelas, conchas, panelas, né Então é tudo bem completo, né Temos a pia aqui E essa é a nossa parte da cozinha, né Os armários Temos a máquina de lavar também, né Que a gente utiliza Pra tá lavando nossas roupas É bem tranquilo aqui Nosso apartamento Como vocês podem ver aí Cozinha E agora eu vou tá mostrando A área de lazer Pra vocês verem Essa aqui é a nossa área de lazer, pessoal É uma das partes melhores Desse apartamento, né Desse rostro O pessoal colocou a roupa a secar aqui, né Aproveitando o sol Temos uma coisa de luxo, né Que é uma churrasqueira Inclusive ontem Aliás, domingo A gente assou carne, né Tá até suja ainda Temos esses colchonetes aqui Mesa, né Temos um guarda-sol Cadeiras Uma das partes melhores Aqui do nosso apartamento Temos essa área aqui Onde o pessoal Utiliza pra tá fumando também, né As pessoas fumam aqui Tomam café Então, bater papo Essas coisas Essa é a nossa área de lazer Aqui do nosso rostro É um luxo, viu, pessoal Poucas pessoas têm isso aqui em Portugal Um terraço Onde você pode colocar roupa pra secar Onde você pode pegar um sol Eu mesmo venho pra cá Todo final de semana Pegar sol, né Apesar de ter pouco sol Mas eu fico aqui E o pessoal fica aqui Prozeando Conversando Tomando café Tomando um vinho E a nossa área externa Aqui do nosso rostro Que é bem legal Vocês podem ver Que só nós Parece que temos isso aqui, viu É um luxo, viu Os outros apartamentos aqui Só tem sacadinha Mas não tem um terraço Igual a gente E é essa é a nossa parte Do nosso terraço, né Que a gente passa Boa parte aqui Pegando aquela Aquela vitamina D Nossa parte da cozinha E agora eu vou estar mostrando, pessoal A parte dos quartos compartilhados, né Eu vou fazer silêncio Pra Tá filmando Sem fazer barulho Bom, aqui Essa aqui é a parte dos meus armários, né Eu utilizo essa parte aqui dos armários, né Tem poucas coisas que eu já tô me mudando Já tô fazendo algumas mudanças Tem as coisas que eu vou dar pras pessoas ali Então eu tô Minhas coisas Tá tudo na mala já Mas essa parte aqui é minha Cada morador tem sua parte individual, né Cada morador tem Tem cadeado também Se as pessoas quiserem trancar as suas coisas, né Pra ficar mais seguro, né Também Aqui ninguém tranca nada Porque é super seguro esse rostro Temos uma mesa Então tá meio escuro aqui Porque tem um pessoal que trabalha à noite A gente tá dormindo Aquela ali é a minha cama Que eu utilizo, né Utilizei por quase 5 meses Já tá Já tô me despedindo Tem aquela coisa Onde eu põe meu computador Garrafa de água Também tem uma tomada aqui atrás Onde eu coloco meu celular pra carregar Né Então Essa aqui é a minha cama Que eu pago 180 euros Aqui num quarto compartilhado em Portugal Tem o pessoal que tá dormindo aqui Tem mais outra cama Tem outras ali São 6 camas aqui, né E Tem essa parte aqui Que a gente Colocava meus casacos Eu já tirei todos eles Mas essa parte era minha Toalha Né Cada morador tem seu lugar De colocar seu casaco, né Aqui é a parte aqui das camas Né Tem a luz ali Onde a gente Te deixa mais apagado Pra ter mais conforto Tem essa mesa aqui Onde a gente senta pra ler Conversar Cada morador tem seu cabide É individual Cada morador tem sua parte individual, né Ali a parte de fora ali A parte externa do apartamento Né Que eu acabei de mostrar E essa aqui é a parte dentro Do quarto compartilhado Né Aquela luz só fica mais apagada Essa aqui fica mais acesa E é isso Esse aqui é um mundo De um quarto compartilhado Um lugar de posto cadeado, né Ninguém utiliza, né Porque aqui é super seguro A galera que mora aqui São todo mundo de boa Mas se quiser deixar trancado Você deixa, né E aqui é a área É Da televisão, né A sala, né Tem a televisão Temos a internet aqui também, né Wi-Fi Internet boa Temos Netflix também, né Então pessoal O vídeo foi esse Pra tá mostrando aqui Como é que é morar no rosto Aqui em quarto compartilhado Aqui em Portugal Lembrando que o aluguel Desse rosto aqui Custa 180 euros Né Com tudo incluso Água, luz, internet Wi-Fi, limpeza, né Inclusive A moça tá até limpando Aqui hoje Hoje é terça-feira Ela limpa durante a semana, né Que não tem ninguém No rosto Mas vocês podem ver Que tipo A luz tava apagada O rosto ali Porque tinha algum pessoal Que tava dormindo Tem um pessoal Que é garçom Que trabalha à noite, né Que ainda vão trabalhar Ainda agora é 10 e 20 da manhã E Bom, é isso O vídeo foi esse Tô voltando com tudo Nas gravações do meu vídeo aí Vou reforçar o convite Se você não é inscrito Ainda se inscreva Curte os meus vídeos Comentem Lembrando que São poucos vídeos agora Que eu vou postar de Portugal Esse vídeo é um vídeo Que eu gravei E ainda tava em Portugal Né Eu devo tá na França Já trabalhando Então agora Eu vou contar a minha rotina Aqui na França Pra vocês verem, né Espero muito que vocês Continuem acompanhando No meu canal Vou tá mostrando Minha dificuldade Minha rotina Trabalho Dificuldade com o idioma também Moradia também Que na França É muito mais difícil Que em Portugal E é isso aí Muito obrigado Por ter assistido o vídeo Até o final Vai vir muita coisa bacana Muita novidade E é isso aí Tamo junto Abraço